Um homem queixa-se de ter sido baleado em Ponte de Lima, mas os operacionais que o socorreram não detectaram quaisquer ferimentos de bala. Ainda assim, a Polícia Judiciária está a investigar. Este é um caso algo insólito. Um homem diz ter sido atingido a tiro na Rua da Vacariça, em Refoios do Lima, Conselho de Ponte de Lima. O suposto projétil tê-lo atingido na cabeça durante a noite da passada terça-feira. Os bombeiros voluntários locais foram chamados e viram que a vítima tinha ferimentos ligeiros. Levaram um homem para o hospital de Ponte de Lima. Os operacionais não encontraram, no entanto, qualquer bala ou arma no local. Ainda assim, a Guarda Nacional Republicana foi acionada e o caso entregue à Polícia Judiciária de Braga. Legenda Adriana Zanotto